Fala pessoal, beleza? Tamo junto pra mais uma questão, mais um exercício da série Jazz Resolve. Dessa vez vamos fazer uma questão de álgebra linear, uma questão que envolve matriz. Diz assim a questão, sabendo que a inversa de uma matriz A é 3 menos 1 menos 5 e 2 e que a matriz X é solução da equação matricial X em que X vezes A é igual a B e o B é dado por 8 e 3, podemos afirmar que a soma dos elementos da matriz X é muito bem. Se bora com o Jazz, mais um momento, Jazz, resolve. Vamos lá. A ideia aqui é o seguinte, primeira coisa, eu quero que você se concentre nessa equação aqui, X vezes A é igual a B. Porque veja bem, o que me interessa realmente? É encontrar o X, não é? Muitos alunos dispensam uma enorme energia tentando achar o A primeiro pra jogar aqui e depois verificar quanto dá. Mas a minha sugestão é que a gente já vá direto para o valor de X. Como? Eliminando a informação que eu não sei. Que informação que eu não sei? Eu não sei quem é A. Então eu vou sumir, entre aspas, com esse A. Como? Multiplicando o A pela sua inversa. Jazz, eu não entendo. Por que que isso vai resolver a minha vida? Porque existe uma propriedade que diz que se nós pegarmos o A matriz A e multiplicarmos pela sua inversa, em qualquer ordem, esse produto, se ele existe, claro que tem que existir, ele vai existir, senão tem inversa, esse produto vai me dar a matriz identidade. Tá bom? Então, eu vou fazer essa conta e é agora. Só tem que tomar cuidado com uma coisa. O produto matricial, ele é posicional. A ordem em que você multiplica importa. Como esse A está à direita da minha variável, eu vou multiplicar pela inversa de A pela direita. A gente já escreve isso, tá? Então eu vou pôr aqui, ó, multiplicando, ó, multiplicando pela inversa de A, pela inversa de A, pela direita, pela direita, nós vamos ter o seguinte, vamos ter X vezes A, à direita você coloca a inversa, porque estamos multiplicando pela inversa, isso vai ser igual a B, e à direita de B você coloca a inversa também, beleza? Olha que beleza, olha que coisa top. E aí, Jess? Bom, qualquer coisa multiplicado pela inversa, vamos marcar aqui, qualquer coisa multiplicado pela inversa vai me dar a identidade, certo? Então isso aqui vai garantir para mim que X vezes A identidade é igual a B multiplicado pela inversa. Só tem um detalhe, qualquer matriz multiplicado pela identidade dá a própria matriz, né? A própria matriz X. Então tá aí. Então, na verdade, quem que é o X? O X é B multiplicado pela inversa de A. Agora, lembra que ele contou pra gente quem é essa galera? Vamos lá? Quem que é a matriz B? Volta lá em cima, volta aqui em cima. É a matriz linha 8, 3. Olha aqui pra você ver, ó. A matriz linha, opa, 8, 3. E tá aqui a nossa inversa de A. Aham, Jess. Danadinho. Vamos lá, então? Então vai ficar o seguinte, ó. No lugar da matriz B, eu vou colocar 8, é 8 e 3? 8 e 3, exatamente. 8 e 3 que multiplica a matriz inversa que é 3 e menos 1, 5 e menos... 3, opa, ó, 3. Não sabe o que que é isso, vai desaparecer. E menos 1, é menos 5 e 2. Será que eu tô bom de memória? Deixa eu ver. Menos 5 e 2. Tô bom, hein? Tô top. Gente, vamos fazer a multiplicação, então? Como é que a gente multiplica matriz? Lembra? Você multiplica a linha, opa, você multiplica a linha pela coluna. Então vamos rapidinho aqui, vai ficar assim, ó, 8 vezes 3, tá? Linha com coluna. Mais 3 vezes menos 5. Então eu multipliquei, ó, essa primeira linha com essa primeira coluna, certo? E agora eu vou multiplicar a primeira linha pela segunda coluna. Gente, deixa eu só apagar pra escrever esse trem mais pro canto aqui, tá certo? Pra gente poder ganhar espaço. Então o X vai ser. Agora sim, tá? Vai ficar assim, ó, primeira linha com a primeira coluna, tá? Então vai ficar 8 vezes 3, mais 3 vezes menos 5, tá? E agora, primeira linha com a segunda coluna. Então vai ficar 8 vezes menos 1, mais 3 vezes 2. Na verdade, vai dar uma matriz linha também, né? Então nós vamos ter que o nosso X vai dar 3 vezes 8, 24. 24 menos 15. E aqui nós vamos ter menos 8, mais 6. Tá joia? Gente, gente, quanto que é 24 menos 15? Hã? Menos 9? Então isso aqui, ó, vai dar menos 9. E isso aqui vai dar menos 2. Certo, galera? Olha só, achamos a nossa matriz X. O que ele pediu pra gente, hein? Ele pediu pra gente a soma dos elementos dessa matriz X. Gente, se eu somar esse elemento... Ah, só um detalhezinho. Você tá vendo? Ó o Jazz errando o sinalzinho aqui, ó. 24 vezes que ele é mais 9, né, pessoal? Sinalzinho faz tudo, né? Então a soma, quase, hein? A soma vai dar 9 menos 2, tá bom? Então, nesse caso, a nossa soma vai dar 7. Beleza, galera? Mais uma questãozinha resolvida. Espero que eu tenha ajudado a vocês. Tá aí, ó, a soma dessa bagaça dá 7. E com isso, o nosso gabarito vai ser letra A de É o Amor. Beleza? Grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.